Olá, galerinha do meu canal! Gente, hoje estou aqui, né, pra fazer esse lacinho com vocês. Olha que coisas lindas! Esse é o lacinho apaixonante, volta às aulas, né? Eu fiz ele nesse tom azul com bege. Gente, essas fitas vocês encontram na Mariana, mãe e filha. Eu fiz esse laranjado. Olha só que coisa linda! Fiz ele também nesse tom de verde. Esse foi o meu primeiro, gente. Então, ele não ficou lá essas coisas, né? Mas eu amei também. Olha só que lindo, gente! São lindos! E o meu vídeo de hoje vai ser nesse azul com rosa. Maravilhoso! Então, vão lá, né, ver o meu vídeo. E vamos para o passo a passo agora. Beijos, meninas! Vamos lá? Oi, gente! Hoje estou aqui, né, pra fazer essas belezuras com vocês. Eu fiz todas elas no bico de pata, que eu ainda não coloquei. Eu acho que eu vou colocar ela na tiara, mas são lindas, gente. Esse daqui é o laço apaixonante, volta às aulas. A menina que fez a academia de laços, ela colocou laço apaixonante para iniciante, passo a passo. Mas eu coloquei volta às aulas, né? Porque eu acho que isso aqui vai ficar maravilhoso pra volta às aulas. Então, vamos lá para o passo a passo. Nós vamos precisar de quatro pedaços de 20 centímetros. Aqui é porque eu já selei, né? 20 centímetros. Quatro pedaços de 20 centímetros. Aqui eu já selei, já fiz as marcações. Vamos precisar da fita pro acabamento. Aqui eu já encapei meu biquinho de pato. Etiqueta. Vamos precisar de um pedaço de 11 centímetros para o laço cruzado. Vamos precisar de um pedaço de 52 centímetros para o laço cruzado. Vou fazer nesse gabarito da Costanini, número 10. Se vocês se interessarem, gente, Costanini tem coisas lindas, maravilhosas. Essa fita aqui eu comprei na mãe e filha, né? Vale a pena vocês também ir lá conferir a novidade de mãe e filha. São coisas lindas, maravilhosas. Se vocês quiserem que prevaleça esse lado aqui, ó, pra ficar aqui, você coloca ele pra baixo, igual tá aqui. Agora, se você quiser que prevaleça esse rosa pink aqui, choque, acho que é rosa choque. Você coloca ele pra baixo, mas como eu quero que prevaleça o azul, eu vou colocar ele pra baixo, igual tá aqui. Então, vamos lá, meninas e meninos. Vou virar aqui pra baixo, vou colocar os alfinetes pra baixo aqui, ó. Você vai marcar dois centímetros de cada lado, ó, dois centímetros, dois pra cá e dois pra cá, que deu quatro, ó. Você vem aqui, marca dois centímetros e você vem aqui e marca dois centímetros. E põe o alfinete, os dois alfinetes pro seu lado. O que tá fazendo a marcação, vocês não marcam, gente. Vocês vêm aqui, ó, dá só um piquezinho aqui, ou você dobra aqui e já enfia o alfinete e vai pra lá. Pra não fazer a marcação, por quê? Senão, vai mostrar, né? Aí, eu vou colocar os alfinetes de dois centímetros pro meu lado, ó. E vamos lá para o passar... E o que é só um, você coloca pra cima. Então, vamos lá? Vou tirar a régua, que não vou precisar dela agora. Aí, já selei todas as pontas, tá? Aí, aqui, ó, você vai fazer assim, ó. É pouco espaço pra eu trabalhar. Olha, ó, você vai pegar aqui, ó, vai dobrar, rente ao alfinete lá, esse alfinete aqui, e rente a esse alfinete aqui de baixo, ó. Aí, você vem aqui, ó, e dá uma seladinha, ó, pra ela firmar. Você arruma só aqui. Aí, depois, você vem com seu biquinho de pato ou prendedor de papel, o que você quiser. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vai fazer isso. Vai vir aqui, ó, na pontinha do alfinete. Vem aqui, selo, ó. Só aqui na frente. E vou pegar essa parte aqui e vou trazer nesse alfinete aqui, ó. Ele não pode ultrapassar o alfinete. Vou fazer isso, ó, organizando, bem organizado a fita. Ele vai ter que ficar assim, ó. Rente ao alfinete, ó. Rente, rente. Já posso tirar esse alfinete aqui. E vou colocar esse bico de pato. Vou colocar um bico de pato menor. Colocar o bico de pato. Vou fazer a mesma coisa. Organiza aqui direitinho, pra ele ficar certinho aqui na ponta, ó. Vou tirar esse bico de pato. E vou girar ela, ó. Tá aqui. Ó, lá no alfinete. Vou virar aqui, ó. E vou fazer isso daqui. Vou organizar. Aquela que tem que ficar desse jeitinho aqui, ó. Vou pegar meu bico de pato maior. E vou colocar aqui pra firmar. Ele vai ficar essa forma. Vou tirar esse alfinete. Vou tirar esse. Ele vai ficar aqui desse jeito. E depois que você vai fazer esse lado aqui, ó. Você, ele tá, você faz ele assim. Aí, você vira aqui, ó. Aqui ficou grande. Essa parte aqui ficou maior. Você vem e tira. Por isso que, às vezes, eu não gosto de selar. Porque aí, você pode... Eu selo só um lado, né? Aí, geralmente, ele vai ficar menor. Aí, eu venho e selo. Depois que ele tá assim, ó. Vou tirar esse aqui também. Vou deixar pra selar até... Depois, aqui, ó. Pra não ficar muito grosseiro. Corto direitinho, retinho. Pronto. Agora, eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. E vou pôr meu dedo aqui no meio. E vou jogar a fita pra cá, ó. Ele vai ficar assim. Eu venho e selo. Então, gente, esse é o laço, né? Apaixonante volta às aulas. Ele vai ficar assim. Se você quiser vir aqui, ó. E colocar... Um biquinho de pato. Fica à vontade. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui meu dedo, ó. E vou jogar ele pra dentro, ó. Vou pôr aqui pra dentro. Vou colocar a fitinha... Rente aqui com a outra. E vou selar. Então, vale a pena, né? Vocês fazerem. Ele vai ficar essa forma aqui, ó. Desse jeito. Aí, você vai pegar essa parte aqui, ó. Essa daqui. Vai trazer nessa pontinha aqui, ó. Essa cantinho aqui. Você vai só fazer isso aqui, gente, ó. Não tem... Não tem... É... Como fala? Ah, ele é difícil de fazer. Ele não é. Ele é muito fácil pra fazer. Então, vale a pena, né? Vocês conferirem... E fazer o lacinho de vocês. Aqui, eu vou pegar essa ponta... E vou trazer pra essa outra ponta aqui. Esse eu trouxe pra essa. Agora, eu vou trazer pra essa, ó. Vou tirar aqui meu biquinho de pato. E vou pegar esse bico de pato aqui... E vou juntar todas as pontas. Ele vai ficar... Essa forma aqui, ó. Pera aí. Deixa eu só grudar os dois aqui. Ele vai ficar essa forma aqui, ó. Olha só que coisa linda. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou colocar os dois alfinetes pra baixo, né? Vou descer aqui um pouquinho. Vou fazer isso daqui, ó. Ele vai ficar assim. Vai descer nesse alfinete. Vou vir aqui com o isqueiro. E vou fazer a minha marcação. E vou vir aqui com o bico de pato, ó. Viu que ele tá aqui, né? No alfinete. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado, ó. Vou vir no alfinete. E vou trazer ele pra cá, ó. Pra esse alfinete aqui. Venho e selo só... Essa pontinha aqui, pra ela ficar bem feita. Ó, que você for fazer o seu laço. Ela vai ficar... Dessa forma. Olha só que lindo. Aí, eu vou virar, né? Pôr a ponta pra cima de novo. Vou dobrar ele aqui, ó. Vou organizar, porque ele tem que vir... Rente a esse alfinete, ó. Pronto. Depois que ele ficou rente ao alfinete, eu vou vir aqui, ó. Com o biquinho de pato. Vai ficar assim. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou tirar esse alfinete. Vou pôr aqui e vou organizar a minha fita aqui, ó. Ela tem que ficar perfeita aqui, né? Eu vou tirar esse alfinete. Senão, não dá pra eu organizar a minha fita, né? Pronto. Depois que tá assim, eu venho com o alfinete aqui. Tiro o bico de pato, coloco ele aqui. E vou virar aqui, ó. Depois que ele tá assim... Ó, sempre... A fita de baixo fica maior. Eu venho e corto. Não vou selar agora. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, eu vou cortar só a selagem. Eu não vou cortar a fita, ó. Tá maior. Sempre quando você dobra, a parte de baixo, né? Fica maior um pouco. Não vou selar, esqueci. Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar esse dedo perto do dedão. Vou fazer aqui e vou trazer pra cá, ó. E vou selar. Gente, esse laço é maravilhoso. Pode vir aqui, colocar o seu biquinho de pato só pra firmar. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui e vou trazer pra cá. Vou consertar a fita pra ela ficar certinha. Agora, sela bem seladinho. Vou pegar essa ponta aqui e vou trazer pra essa ponta aqui, ó. Só vou fazer isso daqui, ó. Vou vir aqui com o bico de pato maior e vou fazer isso, ó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar esse biquinho de pato aqui e vou trazer ele pra cá, ó. Vou aqui atrás, vou colocar assim. Vai ficar essa forma, ó. Na parte do outro lado. E ele vai ficar à frente assim. Na hora que eu for alinhavar, eu conserto. Agora, eu só alinhavar. Vou pegar ele logo, né? Vou tirar esse bico de pato aqui, esse alfinete. E vou dar três pontos. Um. Duas. Três. Pegando todas as pontas aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou voltar, ó. Vou voltar e vou pegar todas as pontas. Agora, vou pegar essa parte aqui. Uma. Duas. Três. Só isso. Vou puxar. Já puxa organizando os gominhos pra ficar certinho. Um com o outro, ó. Agora, eu vou voltar. E vou dar o meu acabamento aqui, ó. Passo duas vezes ainda a argolinha. E vou cortar. Pronto. Ele vai ficar dessa forma, ó. Desse jeito. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse outro aqui. Vou tirar meu bico de pato. Vou vir aqui, ó. Vou dar... Um. Duas. O terceiro é pegando todas as fitas aqui, ó. Na pontinha. Vou vir aqui fazer a mesma coisa desse lado. Uma. Duas. Três. Ao todo, são seis pontos. Vou virar ela assim, ó. Porque eu só consigo dar meu acabamento assim. E vou organizar ela aqui, ó. Pros gominhos já ficarem perfeitos, ó. Vou tirar essas coisas que estão me atrapalhando. E vou voltar. E vou voltar. Essa plaquinha foi a primeira plaquinha que a costaninha me fez pra mim. Ó, toma cuidado pra não acontecer igual aconteceu agora. Eu voltei no mesmo buraco. Aí, quando você volta no mesmo buraco, a linha sai. Então, gente, presta bastante atenção pra não acontecer isso. Aí, eu tive que voltar de novo, né? Pra dar o meu acabamento. Ele vai ficar assim. Se você quiser, eu vou fazer esse colado. Eu gosto de costurar, mas vou fazer esse colado. Enquanto ele cola, né? Eu vou fazer o lacinho cruzado. Vou pôr um pouquinho de cola aqui. Vou firmar aqui, ó, um pouquinho. Não sou muito chegada em fazer nada colado, gente. Pra mim, não... Do outro lado, ele vai ficar assim, ó. Segurar mais um pouquinho. Do outro lado, ele vai ficar assim. E o lado que eu quero é este. Agora, eu vou fazer... Eu vou pôr ele aqui e vou fazer o meu laço cruzado. Vou pegar a minha fita, né? Vou selar uma pontinha só. Vou pegar aqui, ó. E vou pôr ele meio de travessa aqui. Pego meu prendedor de papel aqui. E aqui, ele tem que ficar retinho, ó. E aqui, meio de travessa. Vou vir aqui, ó. Vou fazer isso. E vou trazer ele pra cá, ó. Depois que eu faço isso, eu trago ele pra cá. Vou pegar meu prendedor de papel. E vou fazer isso daqui, ó. E aí, passarinho. Vai ficar assim. Agora, eu vou pegar meu pedacinho... De 11 centímetros. Você pode cortar ele menos, viu, gente? Você pode cortar ele até de 10. Porque aqui eu vou ter que tirar um pedacinho. Vou vir aqui, ó. Vou fazer isso. E vou alinhavar. É muito simples, gente. Muito simples mesmo esse laço. Rápido, econômico. E as suas clientes vão amar. Vou vir aqui, ó. Vou descer esse aqui mais. Ó, assim. E esse aqui vem aqui. Vou dar... Eu não conto os pontos. Você dá o ponto que você quiser. O tanto que você acha que é necessário, né? O tamanho que você quer os pontos. Ou você dá pequenininho, ou você dá grande. Então, esse aqui é a critério de vocês. Ó. Pronto. Pronto. Agora, eu vou soltar tudo aqui. Se você já quiser vir aqui, ó. E cortar... Essa parte aqui, esse excesso. Mas eu vou... Acho mais fácil tirar daqui pra cortar. Vou... Tiro. Aí, eu venho aqui e corto, ó. Esse pedacinho. Pra não ficar muito grosseiro o seu laço, né? Vem o selo, ó. É bom você fazer no gabarito. Porque... Fica retinho, né? Não tem... Não corre o risco de... Do laço não ficar... O laço ficar torto. Olha, esse daí? Vai fazer isso daí? Vai fazer isso daí? Vai fazer isso daí? Porque ela tem que escamar, né? É, era na janta. Ó. Ele vai ficar assim. Também que você pode colocar esse aqui até de oito centímetros, ó. Você pode colocar ele de oito centímetros aqui, ó. Pra não desperdiçar tanta fita. Ó, oito centímetros dá, ó. Você pode colocar de oito centímetros, esse de onze. Pra não desperdiçar a fita. Gente, porque a fita tá cara. Você não pode desperdiçar. Aí, ó. Ele fica... Esse aqui. Ele fica assim, a parte de baixo. Vou vir aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola. Vou colocar meio com meio, ó. Aqui. Gente do céu. Mas ficou linda essa cor, hein? Eu já posso vir aqui, ó. Vou pegar a tesoura maior. E vou cortar aqui, ó. Você só vai tirar a pontinha. Ó. Ele vai ficar assim. Aqui você vem e sela já, ó. Tá vendo o tanto de fita que você tirou aqui? Isso aqui já dá pra você já fazer um outro lacinho. Cada pedacinho que você desperdiça. Ó. Soltou. É um pedacinho de... É um dinheiro que você tá jogando fora, né? Você pode colocar ele na meinha de seda, na tiara. Né? Então, você pode colocar ele em vários lugares, que vai ficar lindo. Ele não pesa, fica bem leve, porque gasta pouca fita. Laço apaixonante volta às aulas. Cresto, né? A academia de laços. Ela tem coisas lindas lá, viu? Gente, vale a pena vocês ir lá conferir as coisas dela. Eu gosto de fazer ele maior. Mais... Aqui, ó. Ele... Quando ele tá aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vou virar a fita. Ela vai ficar cruzada aqui. Vai ficar um modelinho. Aí, você pode colocar o aplique que você quiser. Se você for... Não for colocar aplique, você pode fazer isso. Ou você for colocar aplique... Aqui, ó. Né? Aí, você pode fazer desse jeito. Eu não vou colocar aplique, não. Vai ser só isso daqui. Eu posso até depois ver o que que eu vou colocar. Eu posso colocar, né? Mas, por enquanto, eu não vou colocar aplique, não. Eu não coloco muita cola, ó. Meu passarinho tá querendo voar. É de nova. Vou vir aqui. Vou colocar a etiqueta da... Da Márcia Duarte. Coloco a etiqueta só no meio também. Que a hora que você colocar aqui no laço, ó. A cola vai espalhar. Então, meninas, esse daqui é o meu lacinho de hoje. E, meninos, né? Se você... Olha, gente, que perfeição. Olha que coisa mais linda. Eu tô apaixonada. Então, deixa o like de vocês. Adicione o sininho. De notificações. E não esqueça, gente, de comentar. Os comentários ajudam muito a gente. Beijos. Tchau. 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 Tchau.